Deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal Na moral, use o code Pai do Fred na loja Esse pote Continua a partida que eu já arrumo isso aí, vai Bora que bora Nossa Leandro, rola aqui Nossa Eita, tem cara aqui, tem cara aqui Ai, eu tô muito com medo Você tá pegando Quem? Lucas Davi Sério? Bora que bora galera, nós estamos juntos, você me tirou da lista de amizade, vou mandar de novo Não, não tirei não, Gamer Dudu Bora que bora galera, um like pra sessenta, um like pra sessenta, bora que bora, nós estamos juntos, só que você sabe da Godoy Tem um fone dando eco aí Fred Tá ouvindo? É o castorzeiro Não Dona Que beleza que eu venho do tudo, já já é o vacininho Oh, Fred. Obrigado. É tranquilo, Murielau. E aí, vinte e oito e vinte e sete, né? João, João. Toma outro shield, cara. Calma aí, que é o cara que tá meado. Posso perder tempo sem ele? Posso. Quase. Ai, eu tô muito longe. É nóis, galera. Tamo junto. Por que, mano, mataram? Você vai desistir, cara? Pode sim, Gamer Dudu. Pode sim, Gamer Dudu. Esse Les Forte é muito sorrido. Muito obrigado, Gamer Dudu. Muito obrigado, Gamer Dudu. Muito obrigado, Gamer Dudu. E agora que o Banho Henrique entrar no canal, você pergunta. Eu lembro da live da revelação. Qual que era? Só não lembro o título. Eu também lembro, mas não lembro o título. Claro que sim, Ratão. Um dia você consegue, cara. Desmulto, Jonathan, deixa ele arrumar o microfone dele. Que eu vou só entrar aqui na base. Eu vou tirar os baús. Salve, salve, Gear 47. É nóis. Salve, salve, Roberto Esteves. Você mandou pedido, Diogo Henrique? Esteja aí. Quero que o Fredão voltar pro lobby, eu aceito. Alô? Alô, melhorou? Melhorou o fone? Fred, melhorou o fone? Melhorou até. Agora está bem baixinho, né? Quero, Guizão! É porque o meu fone bom eu esqueci em casa. Oh, melhorou. O dele agora ficou bom. Ele ficou bem melhor, né, Fred? Uhul. Ué, onde você tá? Eu tô na casa da minha avó e eu esqueci o meu em casa. Eu tô na casa da minha avó e eu esqueci o meu em casa da minha avó e eu esqueci o meu em casa da minha avó. Fred, você usa assistência de mira? Eu uso. Vai, não, 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 não. Esse barco é uma lancha, passa tudo na água. Mano, o que é isso, capotation? A dredge. Eu não lembro, mano, Marcos, eu não lembro. Ah, Fred, é biscoito ou bolacha? É bolacha! Oh... Você viu minha técnica? Beleza, mano? Matar, tenta abrir aí. É nóis, tamo junto. Ö... Uhul. Uuuuuuuu... Fredão Zé Bazuquinha! Não, mas é Iaiu. Esse bote tirou a minha ajuda toda. Nossa, olha onde as delas foram. Galera, bora aqui, bora. Olha a safe, galera. Olha a safe, galera. Olha a safe. Calma. Autoescola Fredão O'Connor. A gente quebra tudo, mano. Eu jogo hoje com o teclado ou com o controle? Joga no teclado, Ana. É nóis, Rats. Nossa, Fredão, desce do poste. Eu não vi o poste. Fábio é forte. É nóis, visão, mito. Bora aqui, bora, galera. Faz isso não, meu filho. Escada. Tá bom, galera. Vocês são cabatos de material. Ai, meu Deus. Tá aqui uma bolinha. Não morri, não morri. Salve, salve, Enzo Barbeta. Tamo junto, Enzo Barbeta. Enzo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Namora. Eu acho que o Deus não tá dando eco. Muito, 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 muito eco. Salve, salve, Biente, o passeador pelo YouTube. Nossa, Anônimo. Tá muito calor. Salve, salve, Davi Manuel de Assumpção. Cara, é nóis. Tamo junto. Na moralzinha, né, Anônimo. Salve, salve, galera. É nóis. Um like, um like pra 60. Galera, um like pra 60. Bora que bora bater 60 likes. Não, Ana Letícia. Nós moramos no Paraná, em Londrina. Galera, vocês e mais cinco esquadrão. Sim, Coelho. Sim. Aí, come aí, os cogumelos. Tamo junto, Edu BMSS Gamer. Sejam bem-vindos, galera. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sino. Namora. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. O meu de boa, velho. É, ó. Bora que bora, galera. Bora que bora, 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 bora que bora pra sempre, galera. Galera. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sino. Namora. Ô, louco, BF, até tu, mano. Não acredito. Olha o que o BF falou. Pelo menos assim podemos ter a plena certeza que o Anônimo não pega piolho. É. Você não viu minhas mateixas loiras, não, BF? Então, BF não é humilde, Anônimo. Três likes, galera. Três likes pra 65. Bora que bora bater 65 likes, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O BF disse que viu sim, Anônimo. Na imaginação. EBFC zoeiro, hein, BF? É, nós, Anônimo e Letícia, agora que bora, galera. Olha lá, galera. É vocês e mais dois esquadrão e um lobo solitário. Tira o zóio do meu notebook, tira o zóio do meu nutbook, tira o zóio do meu nutbook. Para, Anônimo, você fez eu gastar uma bala. Eu não, eu não releio o controle. Ah, é, Anônimo, você aperdeu meu dedo. Salve, salve, Breno Coelho de Souza. Seja bem-vindo, Breno. Breno, deixa o like. Se inscreva no canal e ativar o sino na moral. Tananana, 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 tananana. Galera, se o esquadrão ganhar, continua. Se o esquadrão perder, o bloco é personalizado. De Rocket. 500 euros, 500 euros. Calma, Fredão, calma, que o Fredão quase caiu das pernas, galera. Eu sabia que não era 200 euros, mas eu... 500. Eu sabia que não era 500 euros, mas eu olhei só por olhar. 500 euros dá 3 mil... 3 mil e pouco reais, cara. Nossa, matou o Pedrão Titã e ele vai estar falando... Zé, Bazuquinha. Nossa, se tivesse recarregado, eu tinha morrido. Galera, vocês de um trio, vocês de um trio. Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora. Essa é o Win, essa é o Café da Moeda. A Canteia... A Canteia de la Muerta. Dois tiros pela nossa victoria, fui eu. Tamo junto, BF. É nóis. O BF deu um euro. Nossa, isso aí é muito chato. Bora aqui, bora. Grauleura. Bora aqui, bora, galerinha. Galerinha do YouTube. Para de gritar, para de gritar. Você tava gritando. Salve, salve, cima, as marras. Bazoca, né? Esse cara já tá aí na frente aí. Salve, salve, Pedro Moraes. Salve, salve, Eric. Que preveria, pô. Calpeca, pronto. Salve, salve. Calpeca. Beleza Ana, nós galera tamo junto, thank you very much. Isso, é o cara de novo, você cai daí mó. Não, 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 não. Não, 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 não. Até lá no World!